Boa noite, gente linda! Está começando mais um Momento Impactada! O nosso jornal Plus Size do coração com as melhores, maiores e mais legais notícias do universo Plus Size da nossa querida Gordolândia. Então vamos hoje às nossas notícias de maio. Bora! Antes de começar as notícias vou dar um aviso aqui que talvez tenhamos que repensar a frequência com que o Momento Impactada vai vir ao ar justamente porque em momentos de pandemia não estamos tendo muitas notícias no nosso universo Plus Size. Então talvez para termos programas mais recheados de novidades eu faça uma vez a cada duas semanas, talvez uma vez por mês porém sempre na sexta-feira. Então fique acompanhando, se inscrevam no canal já para ficar ligada quando tivermos próximos vídeos. É isso! Vamos para as notícias do dia então! Capa da Vogue! Modelo Plus Size Rita Carreira é uma das capas da Vogue de junho. A revista Vogue fez uma edição com capas colaborativas com a ideia de construir pontes entre todos os profissionais da moda. Então incluiu agricultores, modelistas, costureiras, modelos, produtores, maquiadoras e tudo isso, essa reunião aí de pessoas resultou em 10 capas ali para a edição de junho que por enquanto ainda estão no virtual, não é mesmo? Então não sabemos qual dessas vai para a banca. mas uma delas é a maravilhosa musa Rita Carreira que é modelo Plus Size há anos e de fato merece esse seu lugar de destaque porque sim, faz muito pela moda, principalmente pela moda Plus Size. A foto foi toda fotografada em casa assim como as outras fotos das capas então foi toda feita em casa sem usar grandes equipes de fotógrafos sem usar grandes equipes de produção foi uma coisa mais caseira e foi produzida pela irmã da Rita, a Carol Santos que é uma produtora excelentíssima também uma mulher gorda que está à frente do Coletivo de Pretas um coletivo ali super inspirador que recomendo que vocês sigam também arroba coletivo de pretas da Carol Santos que também é uma mulher gorda e excelente super criativa, super produtiva, super maravilhosa. Voltando à capa em entrevista para o site da Vogue a Rita disse Para reconstruir a moda brasileira é preciso democratizar ter pessoas de diferentes corpos, raças, tamanhos ouvir pessoas, entre aspas, reais é o melhor caminho para que as marcas furem a bolha e possam explorar um mundo de possibilidades. Certíssima, Rita eu amei, a capa ficou belíssima então parabéns para a Rita e para a Carol. Lives são pop! Canal Pop Plus passa a apresentar lives toda semana. Se você também fica aí na dúvida do que assistir com essa enxurrada de live que está rolando nessa quarentena fica aqui a dica para você seguir o canal do Pop Plus e assistir as lives que a Flávia Durante, que é organizadora do Pop Plus está fazendo toda semana. Já aconteceram duas lives que estão disponíveis para assistir lá no canal do Pop Plus a primeira é com a Wendy Kaires, que é estilista e modelista plus size dando o beabá da moda plus size e ontem, quinta-feira, com a Júlia Del Bianco que é uma bailarina plus size falando sobre o corpo gordo em movimento. Para quem não conhece, o Pop Plus é uma feira plus size a maior feira de moda plus size do mundo que infelizmente não está podendo acontecer por conta da quarentena e do isolamento social então essas lives foram uma alternativa que Flávia Durante encontrou ali para suprir a gente de conteúdo de moda plus size e manter o mercado aquecido enquanto a gente ainda não pode se encontrar nas feiras. Não é conto de fadas Cinderela de Mentira lança o seu primeiro ebook sobre moda plus size A criadora de conteúdo, Ana Luisa Palhares também conhecida como Arrobinha Cinderela de Mentira no Instagram acaba de lançar o seu ebook Com o nome Peças Plus Size Facilitadoras de Estilo o ebook está online e é gratuito e obviamente, como o nome diz, dá dicas de peças plus size que realmente facilitam o nosso estilo O ebook tem 13 páginas e é bem facinho e rapidinho de ler dá para você baixar e já ler em um dia só até porque as informações que estão lá são bem assertivas bem diretas e a Ana dá dicas de sapato, de peças, de cores, de caimentos tudo isso de um jeito bem direto e reto de um jeito que dá para você entender e aplicar no seu próprio guarda-roupa O ebook está disponível gratuitamente para baixar a sua edição do ebook é super fácil é só entrar no perfil da Ana Lu no Instagram clicar ali naquele destaque que está escrito ebook deslizar o dedo para cima colocar o seu nome, colocar o seu e-mail que você vai receber o link do ebook no seu e-mail, na sua caixinha de e-mail e aí é só clicar e ler uma leitura super rápida e super gostosa para sexta-feira à noite aproveitem é treta Mel Soares se revolta em stories com peça que veio com defeito foi treta grande e com razão viu minha gente Mel Soares estava certíssima para quem não conhece a Mel é arroba relaxa aí fofa é uma criadora de conteúdo que também está há anos falando sobre moda plus size e a Mel esses dias comprou um vestido na Ashwa quando o vestido chegou à sua casa a Mel foi vestir e percebeu que o vestido tinha sido posturado errado o que aconteceu? o vestido era um vestido de tule a parte da saia tinha uma costura vertical bem na frente e normalmente essa costura é na parte de trás da saia não é mesmo? a Mel reclamou nas redes e falou poxa veio com defeito e tal logo em seguida a Mel recebeu um telefonema da marca falando não Mel a gente fotografou o produto errado na modelo dona Mel foi nos stories hoje provar o tal do vestido do jeito que disseram que era o jeito certo mas aí tinha uma outra costura aqui no busto ou seja, de fato o vestido foi costurado errado e a saia foi costurada torta bom, a Mel compartilhou todo esse rolê aqui que eu contei nos stories dela e óbvio com muita revolta porque gente, errar é humano todo mundo erra a marca, apesar de ser uma marca é feita por pessoas então, errar está tudo bem, sabe? acontece mesmo o problema é tentar enganar a consumidora fazer a consumidora de trouxa nessa hora que deu alguma coisa errada eu sempre falo isso não é porque a gente é gorda que a gente tem que aceitar qualquer coisa às vezes parece que as marcas acham que é só porque é plus size e dá qualquer coisa aí que elas não reclamarem e não é assim então eu achei certíssima a Mel reclamar belíssimo eu espero mesmo que ela tenha o dinheiro devolvido e consiga ou trocar por uma coisa que ela goste mais ou só ter o dinheiro devolvido mesmo, né? e aí ela faz com esse dinheiro o que ela quiser espero que seja resolvido, Mel de férias, mas só se o ex for magro MTV dá a desculpa furada pra falta de representatividade em reality show a nova temporada de de férias com o ex um reality show apresentado pela MTV contou pela primeira vez com um personagem gay assumido no elenco embora o feito seja inédito tá muito longe de poder ser chamado de representatividade quando a emissora foi questionada por um colunista de fofoca do UOL sobre a falta de representatividade de um corpo gordo ali no elenco do reality show a MTV respondeu quando o elenco dos participantes é definido a ideia principal é priorizar bons personagens que tenham vivências interessantes personalidades fortes boas histórias pra compartilhar e claro que possam trazer para o programa um ex interessante também pensar na pluralidade é o que define mais tipos de corpos não colocam as pessoas em vantagem diante de outras para uma seleção ah tá bom então né MTV quer dizer então que vocês nunca na vida acharam um gordo sequer que tivesse histórias de relacionamento interessante ah me poupa com essa desculpa furada aí gente eu mesma conheço um monte de gordas e gordos interessantíssimos e com histórias de ex bizarras que daria inclusive até um filme de terror né veja bem que vergonha e que preguiça que eu tenho desses canais que continuam colocando aquelas pessoas aquele estereótipo do reality que de fato é o padrãozão mesmo como se fossem as únicas pessoas que tem histórias interessantes no mundo e é um erro né gente eu acho legal o questionamento porque no final essas coisas elas podem ser legais de assistir as pessoas podem gostar de assistir mas no fundo no fundo elas continuam aí perpetuando os padrões de impressão estética então assim gente ó furada com ex e pra finalizar o nosso jornal do dia venho aqui lembrá-las que segunda-feira dia 1º de junho é o aniversário desta apresentadora que vos fala então deixa nos comentários os meus parabéns e desejos bons pro meu novo ciclo que se inicia a partir do dia 1º de junho deixa aqui também nos comentários qual notícia mais te impactou o que você mais gostou de ouvir e se tem alguma notícia que eu não falei aqui que você gostaria que eu comentasse no próximo e é isso o nosso momento impactada fica por aqui e a gente se vê na próxima boa noite beijos gigantes no coração momento impactada e aí e aí E aí